Música Enquanto isso no Planalto Central, um plano maligno está sendo desenvolvido. Com o nome de reforma da Previdência, o processo é disfarçado pelo governo como uma melhoria, mas na verdade vai comprometer o futuro dos brasileiros. Depois de anos de trabalho árduo, todo herói merece um descanso. Com a reforma, a idade mínima para aposentadoria será 65 anos e serão necessários 49 anos de contribuição para receber o valor integral. Ou seja, as pessoas terão que começar a trabalhar aos 16 anos para completar os 49 anos de contribuição e receber o valor total do benefício aos 65 anos. Quase ninguém vai conseguir. Além de causar evasão escolar, o governo desconsidera as diferentes expectativas de vida no país, o que acentua a desigualdade social. Regiões mais pobres terão trabalhadores morrendo antes de se aposentar. Um crime contra os heróis trabalhadores do país. Esse plano maligno foi arquitetado para tirar a força da Previdência Pública e dar poderes para a Previdência Privada, da qual os bancos serão os maiores beneficiados. Enquanto os bancos enchem o bolso, os trabalhadores morrem sem descanso. Nem os maiores vilões da história conseguiram pensar em tanta maldade. Essa reforma vai afetar você, seus filhos, netos e todas as próximas gerações. Ajude a Liga da Previdência a salvar o seu futuro. Se posicione contra a reforma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho